Ó Cê viu? Veio um stick Fiz uma que eu brilho em um peixe, velho Eu não achei que ia dar um peixe 1200... Quanto que é, coi? 1140 menos 845 Mano, só queria achar um bioma daora, velho Não é muita coisa que eu tô pedindo Boiola daora? Aham Foi exatamente o que ele tava falando Foi boiola Mano, quando cê fala mil é tipo um milhão, né? Ali praticamente Um milhão? Cê tá falando isso? Não, no mil ali, tipo, é o mil só antes da vírgula Que cê tá falando, né? Ah, tá Que isso aqui, velho Ah, tá bugado pra mim Eu tô vendo tudo embaixo pra mim Nossa, eu tô vendo tudo Pô Alguma coisa aqui, mano Não, eu tô vendo todos os minérios embaixo Juro por duas, giro por duas, giro por duas Explodiu alguma coisa aqui Me queria que vai soltar um bloco Tem logo duas look block aqui, ó A minha matou A minha matou Acho que cê vai quebrar Cê vai quebrar, viu? Ah, puta que pariu Meu Deus, cê Cê matou meu PC Cê matou, assim Cê matou Mano Nossa, é um bioma que cês tão que é tipo só árvore, né? Ou não? É só planta e planta e planta, né? Pô Por que cê apareceu aqui, cê? Por um segundo Mano, não é possível, velho Não, não Ah, e agora, velho? Como que eu vou botar lá, pai? Aqui, ó Aqui, ó Narrador Narrador Narra tudo Narrador Não Pode botar daqui? No meu, velho Ah, que f*** foi esse, velho Vem aqui, dois Vai, vai, vai Deixa, deixa, deixa a decoração Caralho Vamo lá pra casa, né? Achei porra nenhuma Onde cês tão, onde cês tão? Tem uma decoração bonita na casa deles, velho Onde cês tão, agora? Agora eu vim pra casa, mano Mas onde que cês tavam? Onde que cês tavam? Eles dropam alguma coisa de boa, velho Não, mas cês tão na casa do Murilo? A casa do Murilo é onde? Pô, quem f*** aqui na frente, mano? Tô tirando, hein? A casa do Murilo é aqui, ó, Guerreiro Cadê tu? Dá uma olhada no coração dele aqui Olha tu, calma aí Meu de Deus, não bate no seu nome, velho Mulher sem casa Gente, não bate No cristal que tá ali, mano Sério O carnal tá tomando esse block Se bater vai morrer Que que é isso? Ah, pensaram que eu ia bater, né? Se bater, morre Não, se bater, ele spawnou um dragão aí, sim Sim Sim, com certeza Nossa, quase que eu fui batendo um zumbi E erram... Agora que eu vi que tem herva e zona ali em cima, velho Cara, e agora, velho? Eu quero que construiu a porra da minha casa Já só construiu ao redor Calma, mas ele spawnou maluco e bloco aqui, do nada? Oh, vai, spawnou Nossa, ele vai bater sem querer no bagulho Mano, é só bater? Caramba Vamos organizar e vamos panar esse lugar aqui Ha 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 Ô, cuidado aí, porque tá tudo bem Meu deus, não quebrou minha fornalha, velho Não quebrou a fornalha Olha onde a fornalha ficou Só plantar aqui, ó Só plantar aqui Ha 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 Ah, o carnal tá construindo coisa com o Murilo Então agora é o duuzinho Aí, 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 aí Tem alguém batendo, velho Ha 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 É assim, é que o carnaliov É que ele tinha 32 fornalha Eu precisava de Fornalha, né, velho Não, pode palma Só surtiu Pô, mas explodiu bastante esse bagulho do cristal, né, mano?